Senhoras e senhores pescadores e pescadores de todo o nosso imenso Brasil, estamos noooovamente noooovamente aqui na Pozada Aranha das Pireimas aqui no rio Araguaia e Luiz Alves o melhor lugar do mundo para você pescar a gigante do Araguaia. E hoje, um dia muito especial, que eu to com o meu irmão que Deus me deu, Michel Gasque, vulgo, amendoim e Gustavo. E hoje eu recebi uma congratulation de um seguidor meu que quer acompanha o MMA, as lutas de artes marciais, chamado Bruce Buffer, de umas postagens que eu fiz ontem, e ele mandou uma congratulation para a gente, o Dan White também é nosso seguidor também. Então, Bruce, vou começar hoje com a sua abertura. aqui na Pozada Aranha das Pireimas com Michel Gasque e Gustavo e o Guia Eder, se tem Piraíba, tem foguete, primeiro dia de pesca. Tem? Se tem Piraíba, tem foguete. Bruce, beijo para você. A rocha. Oh, Giraldão. O depoimento! Agradecimento ao Heraldo mais uma vez, todos os anos estamos aqui, graças aos amigos que estão aqui com gente e amanhã tem mais foguete! É nóis! Obrigado Eraldo! Parabéns Eder, oceano!